O que é que houve? O que é isso? O que é que tu quer? Botando esse dedo na boca aí. Por que tu tá botando o dedo na boca? O que é isso? O que é isso? Boeda. O que é? A fome? O que é isso? Hã? Quer comer? Como é que faz quando quer comer? É o patinho. Isso aí é comida, é? Fome? O que é? Língua? Fome? De novo, quanto eu acabo de comer. Tá com uma hora que estamos solto. Eu já quero comer. Eita, vai virar onça. Ai! Tchau! 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 Tchau!